Fala galera, Sam aqui com vocês e bem vindos de volta no Fear the Night, vamos continuar as nossas aventuras senhoras e senhores, aqui eu tava querendo fazer o que exatamente, eu não lembro, era pra fazer o arco né, não, tinha que descobrir como fazer o tecido aí, o ride, como que faz o ride será? Crafting, workbench, weapon, armor, construction, armor bench, será que é aqui? O que é que costura velho? É negócio de costurar né galera, precisa de 17, 60 metais? 60 metais? 60 metais? Não tenho não, tenho isso não galera 21 completo 26 36 37 37 amm Aí tem que botar carne, esse couro aí, não sei o que que faz com isso. Ah, joga esse documento aí, rapaz. Tá, vamos ver, galera. Tem aquele negócio de... A carne tem que ficar de olho nela, senão ela estraga. Espera. Ah, porque isso aqui é carne estragada, né? Carne queimada, velho. Deixa eu ver aqui quanto tempo demora pra cozinhar uma carne aqui. Fat meat. Não, mas isso aqui é usado em algumas receitas. Churrasco, kebab, cara. Kabobs. Gostei dos kabobs. Encheu a vida. Ah, tem que ficar esperando, galera. Fica esperando, já tá estragando, já. Desgraça. Aí, descobri. Aqui, ó. Fuar junto com o Chemicals. Já achei, galera. Fuar junto com o Chemicals aqui. Vai dar aquele raid. É isso, né? Aí, ó. Daí, ó. Dá pra fazer oito. Easy. Precisa de outra mesa, não? Dá licença. Dá licença. Deixa a gente trabalhar aqui, velho. Pistola? Achei pistola na cagada. Cara, eu vi que small chest. Esse aí é um small chest. Handbox, small chest. Precisa de ramp e metal. Caraca, cara. O cara tá pouco de artifício, velho. Bandido. Tem espaço pra mais um ou só um? Só um. Pronto, galera. Agora sim. Tá, deixa eu ver. O arco precisa de quê? Eu tô apertando F e achando que tô no arco, velho. Super arco. Super arco. Temos um arco composto, né? Não, mas aí... Não. Não, também. Tá, esse aqui. Raid e 30 madeiras. Caraca, ele gasta, ele gasta, hein? Ele gasta recursos igual... Não é? Gasta recursos pra caramba esse jogo. Tomara que ele ia aceitar a flecha normal, porque eu não quero fazer flecha. Cadê as flechas? Cadê as flechas? Ah, mas tem muita coisa pra desbloquear ainda. Faca. AR. Pistola. MP5. Super machado. Nossa, super AR aqui. AR15. 12. Sniper. Ah, lendo. Esse arco agora. Duas flechas? É. Tá, então ele ia aceitar a flecha normal. Oh! Vamos fazer flecha normal agora. Crafting. Flecha normal. Ele faz muita coisa, né? 10, 20. 30. 40. 40. 50. Chega. 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 Arco antigo. Ah, deixa o arco antigo aqui. Sua pistola e... Esse negócio aqui. O que sobrou aqui, galera? As flores vão junto. Vamos testar um novo arco, galera. Tá ficando de noite já. E aí, seus porcaria. Frota os seus porcaria. Ah, muito forte. Agora ficou forte, galera. Tá dando search, não? Tá dando search, não, galera? Oh! Laptop! 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 Pra fazer aquele negócio lá do... Pra fazer o... Como que chama? O que eu peguei aí? Mostarda? Opa! Olha! Estamos ficando sofisticados, hein? Tô começando a gostar das casas, hein? É... Tem que subir estamina? Onde que eu tô, velho? Ó, esse arco... Ó, na roda. Ó, já sei. Já sei onde que eu tô. Ficou meio que perdido, mas já... Já me achei, galera. Vamos ver quantas flechas leva pra matar o... Ó, os viandos ali. Vambora. Cadê tu? Vem pra cá, ó. Praga. Corre pra caramba, desgraçado, hein? Tem que ter mais uma, né? Já que agora que dá pra fazer o negócio tranquilamente, né? É, tem que subir estamina, realmente. Tem como mudar a visão, cara? Não. Terceira pessoa, primeira pessoa? Já tomou três flechadas, né, galera? Aê! É... Mudou mesmo, cara. O poder da... Do arco. Quero ver a noite como que vai ficar. Oh! Sai dos brabos, hein? Sai dos brabos, esse zumbi. Vai ter que fazer mais flechas agora. Umas cem flechas. Umas cem flechas aí, porque a noite chegando eu vou só farmar pontos, cara. Umas cem flechas. Oitenta já tá bom, né? Usar machado pra bater nesse zumbi, será que funciona? Tomou arma? O que é que está aí? Tá ruimzinho, hein? Vou botar pra fazer mais flechas. Claro que as flechas tá bom. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa interessante. Cheio das flechas correndo gol, doidão. Cheio das flechas correndo gol, doidão. Morre praga. Mas... Naqueles armários tem comida, né? Aqui. As casas são iguais, hein? Esquisito esse negócio de casa é igual. De novo, achei o... Amônia Camiseta Sai fora, meu chapa Não incomoda aqui não, rapaz Hum, plástico e tudo, velho Plástico nas cozinhas, vai vendo Tá chegando a noite Desliga a prisão da noite Tô pegando tudo, galera Tem até carne, velho, na geladeira Lixeira Tem mais uma casa ali Vamo lá, explorando, explorando Se quebrou ainda, velho Deve ter um susto ver alguma coisa Que onda Amônia vai embora Não sei por que que tão pegando essa camiseta, galera Olha O que que tem aí, rapaz Bom, o material tá quase igual, hein, galera Tá quase igual Tá aqui pra pegar os plásticos Água Água suja Água suja Plástico, plástico, plástico Comigo Comigo Tá Tá Acabou Acabou Falta a lixeira aí Ó, tô aguentando, hein Será que tem alguma arma aqui? Não, bateria Tá aguentando o peso, hein Upgrade Estamina E peso Perfeito Ó, vai entrar na água de novo, cara Isso aqui é minha casa? É, né Que isso, cara O que você não tá registrando Maluco Cara parado, ó Finalmente registrou uma flecha, velho Registrou mais uma Essa aí não registrou, já Pode ter duas flechas e o arco já tá na metade, velho Que vista mais Podre, velho Isso aqui de mirar, velho Para de correr Eu tô parado aqui, rapaz Deixa chegar a noite Deixa chegar a noite Cara, tá muito rápido, velho A flecha ali tomou Mas agora registrou, não registrou Virei caçador Sniper, hein, galera Eles vão vir pra cá, será? Tá quase de noite De qualquer jeito, né Vai, mano Cara, em a boca, cara Barulho Barulho Barulho, cara Meu arco já era, hein, galera Lutear, farmar Bom, galera A gente tá aqui Eu preciso ir aqui pra ver o que que tem aí pra interrogação Será que é mais um shelter? Será que é alguma coisa? Escondida? Vambora Reparei tudo A noite não tá mais dando aquele XP que tava dando, tá Tava dando 40, 50 Aí eu desisti Tem um monte de zumbis, mas Pode ter um monte, mas não tem nada Não tem nada XP Não sei o que que deu aí Então isso porque era um nível baixo Bateu nas costas dele, mas não morreu Tem uma casa aqui Nunca acaba, né Se espraga, morre Praga não acaba, rapaz 1.900 Isso Qual o nível desse, cara? 13 Ah Também 2.000 Ah, puta Que supi de nível Vem 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 20 XP Nível 4 Asqueroso Mas burro Vem Biburro, né Esse aqui tá Imprevisível O meu mesmo O cara não sabe nem sair do quarto, velho Ridículo isso, velho Oh, cardboard Mesma coisa de sempre, galera Mas aqui não é o ponto que tava marcado lá não Pra descobrir Tem um computador aqui? Não, não tem Acho que é difícil achar esse computador aqui Eu achei ali O que será que dá pra fazer? Cocô Casa Achei, achei 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 bem A casa, galera Achei A ferramenta Bem Vamos ver esse ponto aí Será que é a mina? Eu acho que é a mina Olha aí Qual é desse lugar? É a mina, galera É a mina, guys Aqui é complication, tá? Nossa senhora, galera É isso, cara Não sei se tem um boss aqui Acho que tem boss, hein Acho que o loot é sinistro Acho que o loot é sinistro Acho que o loot é sinistro aqui Meu arco tá acabando O arco tá acabando Que isso, galera? Tudo zumbi aí, velho Eu tô do nível alto, hein? Meu Deus Jesus. Olha aí galera. Tendo que voltar Com pelo menos uma pistola Ou doze Alguma arma, molotov Molotov serve Eu tinha duas molotovs, testei elas, ela é boa Molotov é boa Aí tem que fazer os molotovs agora Bom, vou continuar farmando aqui Descer pra casa, tentar Acho que próximo episódio Vamos pra escola, galera É que não dá pra construir, cara O problema é que não dá pra construir Tem que ir pra escola agora Fazer o arco bolado E descer pra escola, conquistar a escola E lá a gente vai ter Um monte de coisa pra trabalhar ali Um monte de mesa Transferir todas as mesas pra lá Mesmo sendo um lugar meio que longe Então, talvez a gente continue Seguindo essa estrada Pra ver o que que rola Exato Caraca Mapa aí grandinho, mas não é isso Isso, galera Tem um lugar que tem uma ponte Que aí não terminaram Acho que aqui que acaba uma batalha, galera Que aí não tem em cima A parte de cima não existe Não finalizaram Pelo que eu lembro Acabar aqui, ó Mesmo assim Tá grande, cara É metade do mapa Tá grande Podia ter terminado, né? Uns praga Chinês maldito Vamos ficar por aqui, galera Aquele abraço E seja Feliz Feliz E aí E aí E aí E aí E aí